Multileirão 199, depois vai ser o 200, 200 é sempre especial, e agora que o cadar está vindo mão da coleção, o 200 vai estar mais uau ainda, mas esse é o 199, a véspera das eleições, mas não quer dizer que não seja um, esse aqui está bom, 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 tem muita coisa aqui, da minha coleção tem coisa assim, que olha, é a única vez que você vai ver aqui, depois nunca mais, que coleção é isso, né, só tem um de cada, então vamos lá, nós temos aqui o secreto, o secreto é divertido, a galera está se divertindo, porque o secreto é o mistério, não é o secreto, eu vou falar mistério, o mistério, eu dou umas dicas bobas assim no meio do caminho, ou lá no final, o pessoal vai lá no final para escutar, então não sei, vai que eu falo no meio do caminho, não é no começo, então assiste o vídeo inteiro, até para você saber o que tem nesse multileirão, fica mais fácil na hora de você decidir o que você vai querer da vida, o que você vai querer escolher, Então o mistério é assim, você vê o que você acha que seja, pelas minhas dicas que eu estou aqui, escreve aqui no YouTube, e aí eu vou ver na ordem, daquele que respondeu certo o primeiro, então o primeiro vai ter o frate grátis, pode ser usar o frate grátis do container que está aqui, ou do leilão, ou qualquer outra compra. E aí o segundo, terceiro, quarto lugar, vai fazer escolhas finais, que a gente sempre sobra coisas bacanas no final para escolher e não precisa apagar nada, zero royales, então vamos lá, aqui esse controle aqui não se engane para a aparência, porque tem um pequeno laranjadinho aqui, Então significa que, que esse é um controle americano, freio de madeira, que está desgastado, e aqui foi trocado o cabo, um cabo novo, então conexão perfeita, tem borrachinha aqui ainda, que é coisa rara, né Carol, borrachinha, e aí o botãozinho crocante, né, todos os contatinhos trocados, então está perfeitinho, a alma inteira, e essa borracha é nova, Carol, estou vendo aqui. Estou com essa borrachinha também nova, mas é nova original, né, isso que é interessante. É original. Então lá, então vai ser um controle bacana, aí nós temos essa miudeza aqui, né, Carol, ó, aqui ó, kit de cinco contatinhos para você trocar no teu controle, só que assim, se eu levar esse kit, mas se tiver um inteiro, que o problema não é a plaquinha, a plaquinha é quando ele está quebrado, tá, você joga fora, se não está quebrado dá para usar. Olha, sílicas e saquinho, né, da mesma forma que nós montamos esses saquinhos com sílica, é o kit com cinquenta, saquinhos, a galera aí está curtindo essa brincadeira. Olha, está tendo um filme do Mário, então é um patrocínio do filme do Super Mário Bros do cinema, eles vieram até nós e falar assim, a tarde, você tem que fazer uma publicidade para nós, porque você abrange muita gente. Tem cerca de duzentas pessoas que vê esse vídeo. Então está aqui, o RFTB, ó, olha que bonitinho, hein, ó, iPlaydo, você põe, ó, já vem o cartãozinho aqui do ladinho, bem fofinho, com milhares de jogos, você conecta no Wi-Fi, para você navegar nos melhores sites mentiras, para você rodar coisas da internet. Ah, mas como é que é isso, cara? Deixa eu descobrir. Ryote, está tudo separado aqui, Ryote, CVK, tudo aqui. Ah, nova CX40 com o Switch. O que é Switch? Não é Switch do Super Nintendo, não, do Nintendo. É que esses cric-cric aqui, ó, está vendo? Então você vai, corta essa pontinha da alma aqui, porque ele é alto, né, ó, você tira a pontinha da alma, aí você vai medir, então, você tem que raspar aqui, você troca, coloca os conectorzinhos aqui, e ele fica bem gostoso. Muitos desses estão assim, né, Carol? Isso. Não sei se é esse, mas um ontem a gente ficava trocando também, se for necessário, né? Aqui tem os chipsinho, os chaveirinhos, ó, aqui, ó, o broxinho do DJ, sabe que tem um jogo do DJ, né, no Atari, né? DJ, sabe o que é DJ? Lembra daquele Falcon em ação que tinha antigamente na Estrela? É DJ, só que no Brasil era Falcon, que o nome não pegou lá fora, então era o Falcon em ação. Leilão 199, véspera do Super Leilão Capatari, esse Frog in Fryers, tem caixinha, tem malzinho, bem legal. Ah, esse Atari, Carol, você me fala desse Atari. Esse Atari, ele está com cabo AV, novo, todo revisado, trocado vários componentes, e a imagem dele está perfeita. E solda fria, todas aquelas soldas que dão mal contato, foi retocada, então não tem aquele mal contato, né, que ele se mexe assim, e aí trava o jogo. Então ele é firme, porque foi refeita a soldagem. Então esse aqui é a revisão iPlay. Então nós pegamos, compramos lotes da galera aí, e reformamos, literalmente. Esse é um console pra jogar, né? Você guarda o teu lado de estimação, e esse aqui pra você se matar, ó. Diablo! Pré-venda, cara! Carol, eu acho que isso aqui deve ter um nível de realidade grande, viu? Não sei não se era pra vender esse aqui, porque... Isso aqui é pré-venda. É verdade? Isso aqui tem realidade. Eu acho que eu não ia deixar essa coisa aqui não, viu? Mas já que ele tá... Olha aqui, ó. Odyssey, esse é o Fórmula 1, ó. Tem essa bagacinha aqui, não lembro o nome, tem o papelzinho, e tem o catuxo. Claro, né? Deu catuxo. Tecladinho Zivo, você põe no PC, na TV, blá, 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 blá. E Zivo também. Olha, olha, eu tô bonzinho, né? Até MAPER de MSX. É que é muito costume o pessoal falar EverDrive. EverDrive é um termo genérico. Mas o MAPER de MSX, ele tem duas entradas de cartão. Você vê que você pode pôr dois. Você copia de um ponto pelo próprio MSX. E ele, além de expandir a memória RAM do MSX, pra rodar jogos mais sofisticados, ele também, você pode rodar os joguinhos aqui, os pontos, os ROM, os DSK. E você que faz programinha em vez, que grava aqui. Muito bom, muito bom. Sketch, não vou falar nada. Joguinho de televisão. Cadê a hora e serve na tarde? Em televisão serve na tarde? Não pergunte isso, tá? Então tá aqui. Tá legal? Bonitinho. Olha lá. Acho legal esse tipo de caixinha aqui, ó. Acho mais... Mais... Legal, Carol? Legal. Bom. Agora, uma coisa... Eu tenho que pôr coisas inúteis, coisas rolando aqui. Qual é a coisa inútil do dia? Coisa inútil do dia é um... É um vidro temperado, cara? Desculpe, né? Tem até RG também. É uma película de iPad. O que é RG? É película de iPad antigo. Dois, três, quatro. Quer dizer, iPad que ninguém tem. Não, mas tem gente que pode ter, ué? Então tá. Se você tem, parabéns. Mas se não tem, isso aqui vamos considerar coisa inútil do spray. Agora, isso aqui não é inútil. Agora eu vou falar sério. Esse aqui tinha uma época que eu comprava importado. Não tinha no Brasil ainda. E esse aqui é muito duro. Muito resistente. Você tem que ter o jogo ao lacrado que você mais gosta. E você coloca aqui dentro. Que ele é duro. Parece um acrílico, mas não é. Esse aqui é um acetato. Eu comprei, acho que ele é da Alemanha, um lote desse aqui. E sabe onde estava? Na minha coleção. Deu alguns joguinhos meus. E vai ter um monte de coisa bacana que vai acabar surgindo por aí. Então temos aqui, ó. O... Os LED Label, lacradinho. Dentro de lacradinho. Sem tipo de lacradinho. Olha esse Lost Ark. Lindo, cara. Lindo, lindo. 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 Desenvolve. Olha a caixinha disso, cara. Muito bom. Esse aqui também. Nunca mais, ó. É só uma vez só. Nunca mais vai ter nos próximos chuleirão. Dodgen. Completinho. Na caixinha linda. Vale o maior grana. Eu nem coloquei no Mercado Livre. Mandei direto pra vocês. Golf é outro cara aqui. Também. Nunca mais vai ter um Golf Black Label aqui. Porque é único. Quando eu falo único. Porque era da minha coleção só tinha um. Então aproveita. Então isso e várias outras coisas aqui é um. Nos próximos chuleirões vai ter coisas legais. Mas não. Isso aqui nunca mais. Então aproveita. Pequeno detalhe, né Carol? É. Isso aqui. Isso aqui é de Dreamcast. Ele vem esse troço aqui. Você acha que eu tenho memória? Viva. Eu coloco aqui, ó. No final de pancadense aqui. No estado. Porque eu não testei. Possivelmente funcione. É pra funcionar. Mas não vou dar garantia. Cara, também. Tá um troço de tela guardada de casa. Fazendo espaço. Por exemplo, vou começar a limpar as minhas coisas. Limpar no sentido de uma boa palavra. E colocar pra vocês. Que vocês sempre participaram aqui no meu leilão. Sempre prestigiar. Não rir, Carol. Tô dando sinceridade. É coisa assim. Que a galera tá sempre participando. Então é um presente. Eu tô rindo. Pra vocês. Que tá aí sempre compartilhando com a gente. Então é um privilégio de você estar nesse grupo. Tem o link aqui embaixo que você ainda não tá no grupo. E poder ter essas coisas diferenciadas. Com iPlay. Mas não quer dizer que eu vou parar de vender não. Agora isso virou um negócio. Um business. Continuar comprando e vendendo na iPlay. Mas tá aqui. As coisinhas legais pra vocês. Ah não. Voltou. Viu só. Você ia esquecer, né? Então tá. Pensa em algo dourado. Nossa. É muito específico, né? E. Selva. Ai, não. Falei tudo. Deixa aqui. Tá. Mas tem que ser específico, tá? A dica é exatamente qual é o formato desse cartucho. Então tá. Tem que falar certinho. Não dá pra lá só o jogo. Ok? Aí play. Carinho do. Jogos. O jogo. Eu falei. Jogos, Carol. Você tá apressada, Carol. Cláudio, hoje é sexta-feira. Pra mim, pra você não. Mas pra mim é sexta. Olha aqui. A Carol até me pediu pra ir embora logo. Porque agora é quase meio-dia lá. Cada sexta-feira eu posso ir embora mais cedo. Ah, Cláudio. Pensa aqui. Você tem um patrão rico, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Atlântico. Olha, você serve. Ih, é futebol no vinho. Nem vou te contar que a Carol tinha uns branquinhos aqui. Que ela passou uma... Como é que chama aqui lá? É... Tanquinho. Bem uns tantinhos branquinhos aqui. Mas não. Mas só uns pontinhos específicos. Aqui, ó. Quatro em um. Quatro em um. Quatro em um. Fala, Carol. Leia pra mim. Tu-ta-tu-tan-can. Fala, Carol. Tu-tan-can. Não é tu-tu-can-can. Olha a outra coisa rara aqui. Os games med. Agora, olha. Eu acho que muita gente subestima. Olha. A imed que um zíper branco. Cara, é sério. Tem gente que subestima. Fica mandando cinquentão achando que vai pegar essas coisas. Ai, eu queria tal coisa. E faltou dez, vinte, quinta reais. Que é pra pagar barato demais. Então, seja coerente. Isso aqui vale uma fortuna. Vale uma grana. Então, dá um valor. Claro, vai ser bem abaixo do mercado. Mas seja coerente com o que você vai oferecer. Pra que você realmente tenha a oportunidade de levar essas coisas. Burger Time, Carol. Você sabe o que é o Burger Time? É um joguinho muito massa. Muito raro. Esse Burger Time. É raro. Esse eu não lembro. Aqui, ó. Admitter of Throne. Meu, tem muita coisa bacana aqui. Só especialista pra perceber que tem coisa bacana aqui. Lux Chase. E esse aqui é só Pelé que funcionou, né? Olha a honestidade, né? Todos esses que funcionou os quatro. E esse só funciona Pelé. E eu tenho quase certeza que vai ligar lá na tua casa e vai funcionar os outros. Vai o quê, né? Mas, ó. E a grande sacada, que tem a caixinha até de original. Claro, isso aqui, a etiqueta não tá em cima, tá? A gente põe em plástico, tá? Você sabe que, Adair, você bota a etiqueta em cima do label? Claro que não, né, Gido? Meu otário. Então, tá aqui, ó. Original com a caixinha. Super vale a pena no colecionismo. E agora, Carol? Valei tudo? Agora foi tudo. Ah, eu falei o Zico, mas tu não já sabe o que é o Zico, o SB, blá 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 blá. Aí, pra ele, carinha de colecionador. Obrigado! Obrigado! Não...